E agora sou eu Diz pra mim se é verdade que eu ouvi O que dizem por aí Eu não posso acreditar Diz também se jogou fora tudo que eu te dei Se acabou não sei Eu quero duvidar Olhando nos meus olhos sempre me ensina Que seu amor por mim nunca se acabaria Mas se um dia fosse acabar Iria me avisar E agora sou eu Com medo de mim Tão perto do fim Acabou, mas quem diria E agora sou eu Em frente ao espelho Olhos tristes vermelhos O que fez foi covardia Diz pra mim se é verdade o que eu vi O que dizem por aí Eu não posso acreditar Diz também se jogou fora tudo que eu te dei Se acabou não sei Eu quero duvidar Olhando nos meus olhos Olhando nos meus olhos sempre me dizia Em frente ao espelho Olhando nos meus olhos sempre me dizia O que fez foi covardia E agora sou eu E agora sou eu Com medo de mim Os meus olhos sempre me dizia Enquanto nos meus olhos sim Muito obrigado Obrigado.